Vem cá, qual é a imagem que você tem do treinamento de um curandeiro? Eu imagino que você tenha pensado em muito estudo e meditação, certo? Bom, aqui nesse anime o protagonista se lascou, já que a sua mestra confunde curandeiros com fuzileiros navais. Ele vai passar pelo treinamento mais duro possível, e no episódio passado, o Sato foi jogado à força nas profundezas de uma floresta infestada por monstros. E lhe foi dito que ele só poderia voltar quando caçaram um ursão muito forte e perigoso. E é a continuação disso que veremos agora. Mas antes, já peguem sua pipoca, inscrevam-se aqui no canal, e agora sim, bora pro recap. O Sato está em queda livre em direção à floresta, e começa a imaginar as páginas dos jornais informando sua morte. Mas felizmente ele ainda tem alguns neurônios depois de todo aquele treinamento. E usando eles, o Sato resolve usar sua magia de cura para fortalecer seu corpo para que ele possa absorver o impacto da queda. Após aterrissar, ele se cura, e começa a pensar que essa é mesmo uma missão muito chata, já que ele só pode voltar após fazer o que sua mestra maníaca mandou. O Sato então segue em frente e tenta procurar pelo tal Grand Gressley, aquele ursão. O Sato imagina que demoraria muito para encontrá-lo, porém... Logo, o tal ursão aparece atrás de o Sato, e faz o garoto levar um grande susto. O urso não perde tempo, e logo uma intensa perseguição se inicia. O Sato confia muito em sua capacidade de correr, visto o duro treinamento ao qual ele passou. Porém, o urso não fica para trás, ele segue colado em o Sato. E para piorar, mais dois Grizzlies aparecem. Aparentemente, eles são o filho e esposa do Grand Grizzly. Enquanto corria, o Sato escuta o barulho de água e logo se depara com uma caixoeira enorme. Ele não pensa duas vezes, e salta lá de cima para despistar os ursos famintos que o perseguia. Após isso, o Sato encontra um lugar para descansar e secar suas roupas. E também aproveita para averiguar o que tinha na mochila. Nota que há comida, uma faca e um pouco de água. Apenas o básico. No dia seguinte, o Sato resolve sair para fazer um reconhecimento da área, a fim de encontrar o local onde o Grand Grizzly fica. Em dado momento, o Sato escuta um barulho nos arbustos e logo se prepara para a batalha. Porém, diferente do que ele pensava, é apenas um coelhinho fofo e aparentemente machucado. O Sato então usa sua magia de cura para ajudá-lo, e logo segue em frente. Porém, o que ele não esperava era que o coelhinho começasse a segui-lo por tudo que é canto. O Sato se irrita e pergunta se o coelho sabe onde ficam os ursos que ele está indo atrás. O coelhinho acena com a cabeça e logo sai correndo. O Sato segue logo atrás dele e finalmente eles chegam a um tipo de covil, onde a família do Grand Grizzly está dormindo despreocupadamente. O Sato apenas observa e decide colher informações sem ser descoberto. Agora, ao saber onde eles ficam, o Sato volta ao seu acampamento e resolve pegar um pouco de água do rio. E já já veremos que essa escolha não foi muito boa. Já que em pouco tempo, o Sato desenvolve uma forte dor de barriga por tomar aquela água contaminada. Apesar de terrível a situação, o Sato tira algum proveito, aprendendo assim a curar o seu corpo de dentro para fora, o que ele não sabia. Mais tarde, o coelhinho leva o Sato até uma fonte de água pura e limpa, e confirma assinando com a cabeça quando o Sato pergunta sobre a segurança daquela água. Naquele momento, o coelhinho começa a ficar preocupado, e vai indo em direção às árvores da floresta. O Sato vai logo atrás dele, e juntos eles sobem em uma das árvores. Agora, descobrimos o porquê de tanta preocupação do coelhinho. Uma cobrona enorme aparece no meio da floresta. O Sato imagina que ela seja muito forte, já que o coelho não ficou amedrontado assim, mesmo com o Grand Grizzly, que é um monstro bem poderoso. O Sato então deixa a cobrida embora, e volta para o seu acampamento. Após um longo dia chuvoso, ele resolve finalizar sua missão, e parte direto para o covil do Grand Grizzly. Porém, ao chegar no local, ele nota que tanto seu alvo, quanto sua companheira foram de base, restando vivo apenas o filhotinho deles. O ursinho agora é órfão, que por sinal, está bem triste por perder seus pais. O Sato, em seus pensamentos, diz que não aceita essa situação, e decide logo ir atrás da cobrona para cobrá-la. Ele se prepara e vai à procura do grande réptil, e com a ajuda do coelhinho, ele a encontra. E para a surpresa de o Sato, o ursinho já tinha ido atrás dela, e está travando uma dura batalha contra o minhocão. O Sato fica com medo, mas diz que nada é mais amedrontador que sua mestra, e sem pensar, logo parte para cima da cobra, fincando com muita força, sua lança nos olhos dela. Agora, o Sato pensa ter criado um ponto cego no lado onde acertou a lança, porém, ele acaba caindo na armadilha dela e tem seu braço mordido pela bichona. Por sorte, a cobra mordeu o braço no qual o Sato segurava sua faca, e ele começa a perfurar a cobra por dentro da boca dela. A cobra perde muito sangue, e logo solta. Infelizmente, muito veneno foi injetado no corpo de o Sato, e ele fica meio tonto. Por sorte, ele aprendeu a se curar de dentro para fora, após se intoxicar com aquela água contaminada agora há pouco. E após se recuperar, ele novamente parte para cima do cobrão. O ursinho o ajuda, segurando no rabo da cobra, e o Sato começa a descer a porrada nela. O Sato consegue derrubá-la, e pensa ter vencido, porém, um tempo depois de cair no chão, a cobra se levanta, e o Sato não tem mais forças para lutar contra ela. A cobra dá um bote em o Sato, e o Sato pensando, diz que isso tudo é culpa de Rose, e que agora ele perderá sua vida. Em desespero, pensando em estar vivendo seus últimos momentos, o Sato grita por Rose, chamando-a de mulher selvagem, ogre e violenta. Coincidentemente, após ele gritar, Rose aparece dando uma voadora na cobra, que é derrotada por completo. O Sato agradece, e pergunta o porquê dela estar ali. Rose apenas diz que seu bichinho de estimação, aquele coelhinho, avisou ela. O Sato fica perplexo, já que esse tempo todo o coelho fingiu ser apenas um animalzinho indefeso, sendo que, na verdade, ele estava atrapalho de Rose para vigiar o Sato. Rose também diz que sempre esteve por perto para intervir caso algo acontecesse com ele. Diz também estar surpresa de ver que ele batalhou com aquela cobra, que é muito mais forte que o Gran Grizzly. Apesar de falar que ele passou no teste, ela acha muito estranho um monstro como aquele de estar por ali. Já que ela só viu algo parecido na última guerra, esses monstros foram criados pelo exército do Rei Demônio. Após ela falar, o ursinho fica na frente de o Sato para o defender de Rose. E ela diz que se ele se apegou tanto a ele, o Sato pode levá-lo. Após isso, eles vão indo embora. E Rose diz que ouviu ele chamando ela de mulher violenta, ogra e outras coisas. Ela faz uma cara assustadora e diz que ele não irá dormir essa noite. Ao sair da floresta, Rose diz que apesar de tudo, ele se qualificou para ficar ao lado dela na batalha. E que apesar de precisar treinar mais, ela vê muito potencial no garoto. Em seguida, vemos que os demônios estão se preparando para invadir o reino de Linger. Vemos também que eles continuam usando monstros superfortes para usar em batalha. Assim como aquela cobrona de antes. Uma das comandantes do exército demoníaco fala com um companheiro que tem apenas uma preocupação nessa guerra. Que são o que ela chama de sequestradores. Pessoas que recuperam os feridos e o carregam para a retaguarda antes que eles percebam. Em outras palavras, eles minimizam brutalmente as baixas humanas na batalha. Ela fala também que a chefe dos tais sequestradores é uma curandeira que anda na vanguarda curando as pessoas. Mas apesar de ser uma curandeira, ela é uma lutadora que possui uma força monstruosa. A gente certamente sabe de quem ela está falando. Após isso, vamos até o Sato. Ele acorda e vai dar comida para o Bruglisley, que agora é seu animalzinho de estimação. Enquanto alimentava ele e o coelhinho, Rose chega. Ela logo manda o Sato iniciar seu treinamento. E usa o urso como peso para o Sato. Segundo ela, isso é um treino simulação. Como se ele estivesse carregando alguém no campo de batalha. O Sato começa a correr. E até que se sai bem. Mas Rose não dá mole e logo manda ele ir mais rápido. Além disso, os outros membros da equipe de resgate tentam o atacar enquanto ele corre. Segundo eles, isso também faz parte da simulação. Já que obviamente tentarão o atacar enquanto resgata os feridos. O Sato segue em frente. Até que ele se cansa e cai no chão. Ele diz que achava que aguentaria pelo menos até metade do dia. E logo Rose chega e fala que esse é o limite da sua força no momento. E por isso ele tem que treinar mais. Visto que no campo de batalha ele não terá tempo para descansar. Ela cura o garoto e manda ele continuar correndo com o urso. Agora, passando no meio da cidade, ele segue correndo. E até ganha algumas frutas para dar ao ursinho. O Sato decide então visitar Kazuki Suzune. E é que ele está perto do palácio. Porém, enquanto ele corria, um rapaz o chama. Ele até tenta correr atrás de um Sato. Mas digamos que ele não é o melhor dos atletas. E logo ele cai no chão de exaustão. O Sato então o escuta e vai atrás dele. Em seguida, o Sato o cura. E o rapaz diz que se sente bem melhor. O Sato pergunta se ele estava o chamando. E ele confirma. O loirinho diz que apenas queria dizer olá para um novo membro da equipe. E se identifica como um dos membros da equipe de resgate. Seu nome é Orga Fleor. E ele é um dos usuários de magia da equipe de resgate. Ele acha incrível que o Sato consiga acompanhar o treinamento de Rose. Já que ele nem chegou perto de conseguir tal feito. E por isso ele foi mandado para a cidade para trabalhar em uma clínica. Além disso, ele tem uma irmã mais nova que também é usuária de magia de cura. Assim como ele, ela não aguentou o treinamento. E trabalha na clínica junto com Orga. O Sato pergunta qual a função deles na guerra. O rapaz responde que eles ficam em uma base. E curam soldados que são resgatados pela equipe de Rose. E por fim, no final da conversa. Orga pede ao Sato que não odeie a capitã Rose. E diz que apesar de parecer bruta, no fundo ela é uma pessoa gentil. O Sato por sua vez fala que não a odeia. Apesar de querer reclamar de muitas coisas. E logo vai embora. O Sato então vai até o palácio. E se surpreende ao ver que os guardas autorizam sua entrada junto com um monstro nas costas. O Sato observa que Suzune está dando duro nos seus treinamentos. E logo ela também o avista. Suzune larga o treino e vem conversar com o Sato. Ela acha muito fofo o ursinho. E fica bem nervosa. Ela pergunta se pode tocá-lo. E o Sato confirma. Porém, enquanto Suzune aproximava sua mão do ursinho. Ele simplesmente dá um tapa nela. Impedindo-a de tocá-lo. Suzune fica sem reação. E diz que está feliz de sentir sua patinha ao tocar. O Sato em seguida diz o nome dele para ela. Blue Rurin. Suzune tenta uma segunda vez. E dessa vez ele abocanha a mão dela. O Sato diz que talvez o coração da garota seja contaminado. E por isso ele não a aceita. Porém, enquanto o Sato falava isso, ele também tem sua mão abocanhada. Suzune brinca dizendo que talvez o coração de o Sato também esteja contaminado. Em dado momento, o Sato nota que as mãos delas estão bem machucadas do treinamento com a espada. E logo ele a cura. Suzune agradece. E bem envergonhada, pergunta se ele foi ali para vê-la. Ele confirma. E diz que sim. Veio ver ela e Kazuki. O que desanima Suzune. Já que ela pensou que o Sato queria ela de outra forma. Se é que vocês me entendem. Apesar disso, Suzune diz que Kazuki não está ali hoje. Aparentemente, ele foi junto com o Siglis para um treinamento de batalha contra monstros. Suzune fala que logo após ele voltar, será a vez dela ir. E o Sato brinca dizendo que do jeito que ela é doida, provavelmente ela está muito animada em ir. Suzune fica brava. E diz que gostaria que ele se preocupasse mais com ela também. Ele diz que se preocupa, mas ela não acredita muito nisso. Após isso, o Sato se despede e vai embora. Enquanto passava pela cidade no caminho de volta, o Sato vai pensando. O Sato diz que precisa ficar muito mais forte. Para assim, poder dar apoio e salvar seus amigos no campo de batalha. E por isso, ele seguirá dando duro em seu treinamento. A noite cai e o Sato vai conversar com Rosie. Ela pergunta como foi o treinamento. E pergunta se ele se acostumou. O Sato diz que foi até tranquilo. Mas ele precisa treinar um pouco mais. E fala também que irá fazer o necessário para ficar muito mais forte. O Sato também comenta que não sabe lutar. E também não vai matar os inimigos. O seu objetivo é salvar o máximo de gente possível no campo de batalha. Rosie concorda com tudo que ele diz e fica orgulhosa dele. Apesar de não dizer claramente. Ela apenas o chama para salvar quantas pessoas conseguir. E diz que esse é o trabalho da equipe de resgate. Após isso, o Sato vai dormir. E logo na manhã seguinte, Rosie joga uma mochila bem pesada em o Sato. Que ainda estava dormindo. Ela o manda levantar e ir até o palácio. E informa ao Sato que o rei quer falar com ele. Aparentemente, o rei quer que ele participe do treinamento de Suzune fora do castelo. Mas a gente só vai ver isso no próximo episódio. O vídeo de hoje fica por aqui. E se você gostou do vídeo, já deixa aquele like gostoso. E se não é inscrito, me dá essa moral aí, vai. Isso me ajuda demais. E para você que é fera e fica sempre até o fim. Deixei um vídeo incrível aqui na tela final. Ele conta a história de Jin-woo, o caçador mais fraco da humanidade. Ou pelo menos era. Já que após passar por uma experiência de quase morte, ele retornou à vida com poderes totalmente absurdos. E agora ele está ficando cada vez mais forte. Clique aí na tela e vão lá. Está incrível. Eu vou indo nessa e até a próxima.